Fala, fala rapaziada, seja bem-vindos ao canal João Jesus Coleiros, um canal que dá dica aí ó Pra você conquistar isso aqui ó rapaziada Nosso canal é pra isso e é pra isso que eu vim aqui pra poder ajudar você rapaziada Pega a visão, mexidinha tranquilinha pra você fazer com o seu coleiro aí ó Vou tá mostrando pra vocês na prática aqui, botando o coleiro na mexida Tá vendo? Pega a visão rapaziada, iniciou a temporada, tá? Já tamo no finalzão aí de setembro rapaziada Se seu coleiro ainda não foi pra roda, irmão, começa a puxar Porque ele já tá atrasado já, tá bonito de pena, tá cantando Bota na fêmea e tchau Rapaziada, eu costumo, quando meu coleiro sai de muda ali, eu costumo fazer o que? Levar o passarinho pra roda sem fêmea, sem nada, entendeu? Pra poder tá dando condição pra ele de novo Eu sempre falo pra vocês, é tipo um jogador de futebol, entendeu? Tem que voltar a ter ritmo de jogo, tempo de bola e tudo mais, condicionamento físico, né? Ele não tá prontão, então, só que o que acontece? Como eu tô falando pra vocês, já tamo no final do mês, irmão, entendeu? Pô, você vê, já vamos pra segunda etapa do nacional agora, parceiro Então o passarinho já tem que tá entrando na fêmea, já tem que tá cantando E ele tá cantando bem, seu coleiro tá aí ó, na sua casa Cantando bem, né? Coleiro tá na sua casa cantando bem Tá bonito de pena? Filho, bota na fêmea e tchau Entendeu? O que acontece? Se ele é muito tempo de fêmea, você diminui um pouquinho o tempo de fêmea, entendeu? Se ele é pouco tempo de fêmea, você aumenta um pouquinho o tempo de fêmea A única coisa que você vai mudar é isso, mas a mexida é a mesma Tá? Ó, mexidinha tradicional Primeira mexidinha aí ó, pós-muda Tradicional, se seu coleiro não tem mexida nenhuma Ó, mexidinha aqui ó Deixa um tempinho aí, pelo menos 15 minutinhos, 10 minutinhos Uma gaola do lado da outra aí Daqui a pouco bota na divisória Entendeu? Bota o ninzinho pra ele Ó, bota o ninzinho pra ele ali Ó, não precisa nem botar nin pra ela, porque senão ele pode passar de fêmea Então só um ninzinho pra ele mesmo E encapou e tchau, filho Entendeu? Corre pro abraço Entendeu? Aí você vai observar como é que tá seu coleiro no torneio Se ele tá bem, se ele tá mal Entendeu? Vou tá trazendo muitos vídeos como esse aqui pra vocês Com mexida, com manejo Agora voltou os torneios, filho Voltou pesado, voltou a temporada Os passarinhos tudo cantando bem A média tá altíssima Né? Eu tô sempre fazendo vídeo pra vocês, ressaltando isso Porque, cara Se você não observar Se você não tiver observação do seu passarinho Se você não analisar tudo o que tá acontecendo ao seu redor, irmão Vai ficar pra trás, irmão Entendeu? Olha aqui, amor Aí, ó Tá aqui vendo a fêmea, observando Já tem tempo que não vê a fêmea Por isso que eu tô deixando ele dar uma reconhecida na fêmea ali Entendeu? Depois eu vou botar, vou encaixar e tchau Vou encaixar aqui pra vocês verem Aí, rapaz, já tá aí, ó Tá vendo? É Não tá nem bonitão de pena, não Mas ele tá cantando muito Tá cantando muito Tá cortando demais Então, filho Chegou o momento Chegou a hora Tá querendo tomar um banhozinho ali, ó Vou botar um banheirinho pra ele tomar um banhozinho E bora que vamos Que amanhã é guerra Entendeu? Vou botar um pouquinho na roda lá Pra ele sentir o torneio de novo Vai ser a primeira puxadinha pra muda Entendeu? E couro com me, filho É couro com coça Valeu, rapaziada Segue a gente aí Se inscreva no canal Vou tá trazendo muita dica aí de uma mexida pra vocês Valeu? Agora eu vou encapar ele aqui Deixar quietinho Tá puxando amanhã Olha, ó Vários suplementos Maneiros aí na loja Se quiser entrar em contato aí Farinhado, top Valeu? Bora que bora